Arte, vida, saúde, amor incondicional, tudo uma coisa que caminha junto. Esse é o meu espaço ritual. Uma massagem é um momento de doação, um momento de entrega, de confiança, de profundo descanso, profundo relaxamento, um momento de desbloqueio emocional, corporal, é como um ritual de autoconhecimento. E esse autoconhecimento é também energético, uma auto-observação do seu corpo, do seu peso, do seu corpo, o 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 seu corpo, todo mundo merece se dar o presente de estar no aqui e agora, sem expectativas, o encontro consigo mesmo, aproveitando o momento. Sem nós, com menos obstáculos, sentir fluir sua energia pelo corpo, o aflorar de emoções, o autoconhecimento da união corpo, mente, espírito. A massagem de corpo completo é a união de várias manobras, inspiradas na vianga, que é a massagem clássica indiana, na reflexologia, ayurvédica, a estimulação dos pontos marma, a massagem das costas, a massagem desintoxicante, é uma massagem profundamente terapêutica, dada com óleos vegetais aquecidos, com a utilização de óleos essenciais, óleos medicinais, óleos integrais, 100% naturais. Eu me coloco nesse espaço ritual, como um simples instrumento para aproveitar o tempo que a gente dá para a gente mesmo. Esse é o meu espaço ritual. Esse é o meu espaço ritual. O que é o meu espaço ritual? O que é o seu espaço ritual? Obrigado.